importantíssimas, tá galera? Vai voltar os drops aí para a Twitch, tá galera? Deixa eu fechar aqui eu já separei aqui, beleza galera? Kefira acabou de publicar aqui na página oficial agora do Twitter, tá? Já que ela não tá mexendo muito no Facebook, hein galera? Com essa seguinte imagem aqui desta moto incrível, né? A moto tubarão, pra falar a verdade, essa skin aqui ela já parece com aquela víbora, né? Porém aqui tem esse efeito bem bacana Vamos traduzir essa parte aqui pra gente poder ver quais são as informações que tem aqui pra gente hoje Oi pessoal! Alguns de vocês já notaram isso na casa de nossos parceiros, né? No caso aí, galera, os canais que tem parceria aí com a Kefir provavelmente já deve ter anunciado Eu tô até com um vídeo aqui que eu vou mostrar pra vocês uma imagem ali extremamente aí legal sobre esta moto, tá galera? Então, nos apressamos em confirmar que os tweets drops... Pera aí, minha câmera tá fraca, não tem problema não Coloquei pra gravar agora, tá galera? Já acabaram de finalizar a live ali, ó Os drops estão voltando aí para a próxima atualização, tá? Então, essa atualização, galera, quando eu terminar essa temporada... Falta dois dias aqui que eu tô gravando este vídeo, né? Dia 11 Então, quando eu terminar essa temporada 24 que a gente tá vendo agora, na temporada 25 aí Vai ter os drops aí novamente pra gente poder tá assistindo e ganhando novas recompensas, beleza? E desta vez, as recompensas incluem uma skin de bicicleta exclusiva chamada Barracuda, né? Que é essa daqui, ó Nos vemos em breve no tweet, né galera? No tweet drop aí Então, galera, essa informação que tem aqui traduzida, né? Essa imagem que a gente tem aqui sobre o... Até atualizou aqui, né galera? Então, essa imagem que a gente tem aqui, a galera tá conversando E agora é o seguinte, eu vou passar algumas informações aqui pra vocês, galera Como que faz pra você conseguir... Se for o mesmo esquema, eu tô até com um canal aqui que eu vou mostrar pra vocês Eu acho que ele tem a parceria com a Kefir, é o Tira, né? Nesse canal aqui, deixa eu colocar na tela grande E ele colocou essa imagem aqui no canal dele, tá? Dessa moto aí, ó Então, ela é como se fosse aquele modelo roxo da Twitch, tá galera? Que tem uma moto fant... Ah, lembrei, tem a moto fantasma Cara, parece que é o mesmo... É o mesmo modelo da moto fantasma Eu vou até pesquisar a moto fantasma aqui Vou mostrar pra vocês, tá galera? Eu tenho na minha conta principal ela E... Colocar esse... Essa skin aqui de tubarão, né? Então, aparentemente é isso aqui, tá? Mudou muita coisa, não? E tem vídeo, eu vou deixar tudo na descrição, galera Os vídeos, é... Pra você ver como é que faz pra alocar Aqui já ficar preparado, tá? Esse vídeo aqui, justamente que eu tava... Vou mostrar de exemplo pra vocês Do meu canal, tá? Do antigo... A antiga premiação dos drops, ó Então, a cada... Deixa eu colocar aqui Que tem uma parte que explica certinho Aqui, ó Beleza, encontrei Tá vendo, ó? Então, a cada uma hora que você assiste lá Você pode estar assistindo Pode deixar a live aberta Em segundo plano, né? Em cada uma hora você ganha uma premiação Nesse caso aqui no... No anterior A cada uma hora Você ganhava o pacote silencioso Né? Duas horas caixa de armadura Três horas arquivos de projetos raros, né? Mais filhote ali, pastor Rank 1, né? Quatro horas filhote de husky Reanimador Mais caixa do armeio, né? E aí... Opa, deixa eu voltar aqui E aqui a gente... Opa Deixa eu encher a tela aqui de novo Tá vendo, ó? Então a premiação Ela vinha dessa forma aqui, tá? Aí tinha os canais aqui, tá? Eles colocam ali os canais parceiros Pra você poder estar assistindo Vou até mostrar um pra vocês Aqui eu vou deixar ali na descrição O link de alguns canais parceiros aqui Inclusive esse Deixa eu entrar aqui na... Aqui, ó Já entrei aqui no meu canal da Twitch, tá? E ele tá ao vivo aqui, beleza? É o Tihra, né? Vê ali, ó Então eu vou deixar o link do canal dele aí, tá? Tá fazendo live aí, beleza? Vou deixar aí pra quando vocês... É... Saírem o drop aí Já tá... Já tá... Já tá esperto, né, galera? E vou deixar alguns outros canais aqui, ó Eu sei que tem parceria Esse daqui eu assisti Esse daqui também, né? É só assistir Deixa aí um desses canais aí assistindo, tá, galera? Vou deixar esse daqui, ó Caramba, mano Os caras só fazem live, galera Quando tem drop, ó Ano passado, cara Tem um negócio aqui, ó Ficou muito tempo sem ter drop, né, galera? Caraca, velho Os pessoal só faz... Tem outro aqui Deixa eu ver se eu encontro ele Vou deixar tudo na descrição, tá? Esse aqui eu acho que também faz, tá? Vou deixar o link dele aí, ó Quer ver? É isso mesmo, a galera... Eita, pega A galera some, tá vendo, ó? Ah, não tem, mano Outra semana, três anos, tipo, aqui, ó É... Nem aparece, tá? Vamos ver se tem... Tem um outro aqui Eu não tô conseguindo achar ele aqui Aqui, ó Soneric, tá? Beleza? Então essa é a notícia de hoje Se você gostou Deixa o likezão aí no... No vídeo, tá, galera? É... Comenta aí sobre isso Eu vou deixar o link aí na descrição dos vídeos Ensinando como é que faz Pra você tá se cadastrando Nesses... Nesses canais aqui Tá vendo, ó Cinco meses atrás, ó É... Teve mês passado aqui ao vivo, tá? A galera só faz... É... As lives Quando tem o... O... O tweet drop, né? A galera Beleza? Então obrigado a todo mundo que assistiu até aqui Tamo junto, hein, mano Considere deixar o likezão pra fortalecer Grande abraço E fui! Tchau, tchau, tchau